Teve operação de combate à pirataria aqui no nosso estado. Quem chega com esse assunto é Daniela Calçavara, porque a operação do Ministério Público foi em fábricas de vestuários aí na região. É isso, Dani? Bom dia pra você. Exatamente isso, Ana. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Foi em Apucarana, aqui no norte do estado. A cidade é conhecida como a capital do Boné. Realmente tem muitas fábricas ali em Apucarana. Só que tem fábricas que são clandestinas e que usam marcas famosas pra colocar naqueles bonés que são falsificados. E era em cima dessas fábricas os mandados de busca e apreensão. Foram oito mandados cumpridos ontem. O GAECO, que é o grupo de atuação especial do combate ao crime organizado aqui de Londrina, foi até Apucarana pra dar apoio aí nessa operação. Então, representantes das empresas que detêm essas marcas também acompanharam todo o trabalho e foram milhares de produtos, a maioria, principalmente ali, bonés, avaliados num total aí de três milhões de reais. Então, é um crime contra... é um crime de pirataria, né? Que estava sendo combatida essa operação que aconteceu aqui em Apucarana, no norte do estado. Claro que os moradores se orgulham da cidade ser a capital do Boné. Mas desse tipo de produto, ninguém tem orgulho não, Ana. Nem é pra ter, né? Obrigada, Dani. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E aí Obrigado.